A operação começou no início da semana antecedendo o dia do combate à poluição e deve chegar ao fim na tarde de sexta-feira. Hoje a fiscalização é realizada na cidade de Itaúna. Essa operação vem em virtude do dia do combate à poluição, que foi ontem, dia 14. Ela começou na cidade de Cláudio no dia 13, na terça-feira. E lá a gente conseguiu fiscalizar algumas fundições, que é um ponto forte lá da cidade. Ontem aqui também a gente chegou a fiscalizar algumas outras fundições e também siderurgias. Essa operação vai se estender até na sexta-feira. E eu já tenho esse intuito de realmente poder fiscalizar essas empresas potencialmente poluidoras. Oito fundições e uma siderúrgica já foram vistoriadas nas cidades de Cláudio e Divinópolis. Uma delas, a Cosifer, teve as atividades suspensas por irregularidades encontradas durante a operação. Um alto de infração foi lavrado e uma pessoa presa. Durante as visitas a siderúrgicas e fundições, vários itens são vistoriados. A gente olha vários tipos de coisas, né? Desde quando o processo que essa empresa tem, qual é o processo que ela utiliza, a questão se existe algum influente jogado dentro de algum rio, alguma coisa assim. A questão de resíduos sólidos, aquela parte que não é aproveitada mais, a destinação desses tipos de resíduos. A questão também de filtros, de gás, né? Onde saem aquelas fumaças, a gente fiscaliza para ver se está tudo ok. Nós estamos detectando aí a questão da documentação, se a empresa está cumprindo as condicionantes estipuladas pelos órgãos ambientais e qualquer irregularidade vai ser, pode haver a autuação, a suspensão das atividades visando a diminuir as expolições que afetam a nossa região. E aí